Então vamos para a questão 2. Tentem fazer aí, essa questão é do mapa de 2006. Pensem nessa questão que daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. Então, gente, vamos resolver essa questão aqui do mapa de 2006. No armazenamento de grãos de milho, observou-se o início da infestação destes por pragas de grãos armazenados. Em uma análise mais acurada, determinou-se que um inseto infestante era Citophilus zeamais. A espécie desse inseto pertence à ordem, então nós vimos que Citophilus zeamais é o gorgulho do milho. É um besouro, certo? Besouros são da ordem coleóptera, como nós vimos lá, eu ainda enfatizei lá para vocês. E ele é um inseto interno, um inseto primário interno, ou seja, ele vai perfurar e penetrar no interior dos grãos e vai se desenvolver lá dentro. Por isso, ele é um inseto primário interno e pertence à ordem coleóptera, certo? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.